E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de Gran Turismo 7. E hoje eu quero passar algumas configurações e dicas básicas para jogadores iniciantes. Ontem eu vi que muitos jogadores estavam me perguntando sobre algumas dicas e algumas referências que eu estou pegando aqui durante as lives da Twitch. Então eu vou trazer essas informações aqui pra você, eu espero que te ajude. E dependendo do feedback desse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos como esse aqui pra você. Então, beleza. Eu vou entrar aqui nos circuitos mundiais. Vou entrar aqui na Europa, tá? Você pode escolher qualquer pista que você quiser. Eu vou começar por essa pista aqui, que geralmente ela aparece primeiro no jogo. Aqui a gente tem as corridas que vão aparecer pra você fazer. E uma coisa que eu recomendo sempre antes de você fazer uma corrida, faça a experiência de circuito. Mas antes, vamos entrar aqui na prova de tempo pra gente fazer algumas configurações pra você iniciar o jogo melhor. Eu vou entrar nessa primeira opção aqui, essa aqui. Então aqui a gente tem a prova de tempo, onde você pode dar várias voltas aqui pra você ir pegando a manha da pista, tá? Mas aqui a gente vai falar mais sobre as configurações, começando aqui pelas configurações de assistência. Aqui a gente tem a configuração de câmbio manual, que é muito intuitiva aqui no jogo. Você tem a opção de câmbio automático ou manual. Eu recomendo pra você que gosta de jogos de corrida, já começar a treinar com câmbio manual. É muito bacana. Tem um exemplo aqui bem básico que dá pra você melhorar aí a sua experiência com câmbio manual. Aqui mesmo nas configurações, você tem a opção de troca de carro. Você pode, por exemplo, pegar um carro aí, um carro que você acha bem fraquinho pra controlar, um carro mais estável. Pode ser essa opção aqui. Aqui no painel do carro, eu tenho ali o contra-giro, né? Que ele indica pra mim, por exemplo, quando eu tô chegando no limite de velocidade, ele vai ficar dando aquele sinal ali, piscando, tá vendo? Isso indica o quê? Que é a hora de eu jogar a próxima marcha, tá vendo? Eu joguei a segunda marcha, vou acelerando aqui o carro, o giro sobe, ele dá aquela indicação, aquela piscada lá, indicando que é a hora de trocar de marcha. Então, quando eu chego próximo da curva, né? Eu vou e reduzo aqui, eu vou te dar uma dica aí pra você que tá iniciando. Toda curva você vai colocar a segunda marcha, tá? Nas sequências de curvas, você coloca a segunda marcha. Quando você vê que ele vai pedir marcha, joga a terceira, beleza? Você só vai fazer isso. Chegou em alguma curva, você reduz pra segunda marcha. Você vai ficar brincando com isso até você pegar a manha. Você pode, por exemplo, dar várias voltas na pista e vai aparecer o seu fantasma. Tenta ficar na frente do seu fantasma nas trocas de marcha até você pegar a manha. Jogadores aí de FPS sempre treinam 20 minutos antes de começar a sua jogatina. Você pode entrar nesse modo aqui e treinar 10, 15 minutos até 20 antes de você começar a jogar o jogo, pra você aproveitar melhor o game. Então, eu recomendo você utilizar o câmbio manual. Se você não tem muita experiência, eu uso automático. Mas depois de um tempo, já que você gosta de jogos de corrida, vai pro manual, dá uma treinadinha, beleza? Não fica na zona de conforto. Aqui na seleção de pré-definição de assistência, a gente vai personalizar, então não precisa mexer em nada aqui. Controle de tração. Eu recomendo você deixar no 1, tá? A pré-definição é no 0. Se você deixa no 0, você pode configurar o controle de tração no meio da corrida. Vou te dar um exemplo aqui. Ali no canto inferior direito, a gente tem algumas setinhas que você pode jogar pro lado e vai aparecer várias opções, como radar climático, tem um radar da pista, tem um mapa, tem tempos. E aqui a gente tem um TCS e em carros de corrida você tem até o balanço de frenagem, tá? Se você quer um freio mais pressão na traseira ou mais pressão na dianteira, beleza? Aqui a gente vai falar sobre o controle de tração. O controle de tração nada mais é que um item de segurança. O que ele vai fazer? Quando o controle de tração percebe que o pneu do carro está girando em falso, ele vai ativar o freio. O controle de tração vai ficar dando alguns toques no freio pro seu carro não perder estabilidade. Você que vai controlar a aceleração que você vai jogar nas rodas. Se tá no 1, então o controle de tração vai ter um papel ali pra te ajudar mais sutilmente, tá? No 2, aumentando mais um pouco. Quanto mais eu aumento aqui, mais pressão de freio o controle de tração vai jogar nos pneus. Então eu recomendo pra você até no máximo 3, tá? Geralmente a gente coloca no 1, porque aí já fica mais tranquilo. O restante você controla aí na mão. Então aqui no controle de tração eu posso deixar pré-definido no controle de tração 1. Então toda vez que eu começar uma corrida, sempre vai começar com o controle de tração no 1. Se você pega um carro que é difícil de controlar, você vai ter algumas corridas de Camaro que sai muito de traseira. Então quando você já deixa pré-definido no 1, você vai conseguir ter um controle de tração melhor na hora que você vai sair aí na corrida. Se você deixar no 0, você vai ter que fazer isso manualmente. Se você começou a corrida e o carro é fácil de controlar, você joga pro 0 manualmente. Então deixa aqui como padrão pra você que tá iniciando no 1. ABS você pode deixar padrão, porque tem muitos carros aqui, aqui tem muitos carros de corrida e geralmente eles já vêm com ABS. Então você deixa padrão baseado no tipo de carro que você vai andar. Piloto automático eu recomendo você deixar desligado, porque ele vai controlar mais o freio e a direção bem sutil, tá? Não vai controlar totalmente, então nem recomendo utilizar isso aqui. Assistência de linha de direção. Aqui a única coisa que eu recomendo você colocar é indicadores de curva. Linha de direção não recomendo, porque isso aqui não é igual a Cito Corsa, Forza Motorsport, Fórmula 1, que tem pontos de frenagem na linha, aqui não tem. Então não recomendo isso aqui. Todos não recomendo também não, tá? Então aperta ok, deixa só indicadores de curva e eu vou te mostrar pra que que serve. Tá vendo esses pontos amarelo que tem aí? Esses são os indicadores onde você deve estar com o seu carro. Aí depois ele pede pra mim jogar o carro pra cá, tá vendo? Ele pede pra mim abrir mais aqui, ó. Isso aqui é o indicador de curva. Ele te mostra os pontos onde você deve estar, principalmente nas curvas, né? Eu gosto muito disso porque muitas vezes você não sabe onde tá o próximo ponto de curva e aqui ele vai te explicar onde você deve estar, tá vendo? Ele pede pra mim abrir um pouco mais aqui. Não precisa ir lá onde é que ele tá, tá? Principalmente muitas vezes você vai estar em alta velocidade e você não vai conseguir chegar nesses pontos. E tem muitos carros que você não precisa abrir tanto pra entrar na curva. Então é isso aqui que ele serve pra te indicar os pontos onde você deve estar no meio da corrida, tá? Indicadores de curvas é muito interessante pra você que tá iniciando aí e não conhece as pistas. Indicador de freio eu acho muito top pra quem tá iniciando, tá? Se você tá iniciando, não conhece as pistas, ainda não pegou os pontos de referência, ativa ele pra você começar, mas depois desliga ele, tenta jogar sem isso aqui que é muito mais bacana, dá uma adrenalina a mais. Então eu vou te mostrar pra que que serve. Ó, basicamente pra que que ele serve? O seu contagiiro ali, ele vai começar a ficar vermelho, vou deixar o carro solto e ele vai pedir pra frear, tá vendo? Aparece a mensagem de freio. E isso é muito bom, é muito melhor do que aquela linha de frenagem que dá uma certa poluída na pista, né? Isso aqui é um sistema muito bacana que vai aparecer somente ali no seu painel, tá vendo? Ele pede pra você frear. Olha só, começa a ficar vermelho. Quando começa a ficar vermelho, ele já tá te pedindo pra ter mais atenção. E quando aparece a mensagem freio, é porque você já tem que tá freando, tá? Então é bem intuitivo, você tem um campo de visão muito bom e você pode olhar e na hora que aparecer a mensagenzinha, na hora que some, você já pode soltar o freio, tá? Eu sempre confundo, solta o freio. Tá vendo? É bem intuitivo. Olha só, ele começa a ficar vermelho, vai pedir pra você frear, você freia. Eu gosto de frear antes, antes que ele peça, porque quando aparece a mensagem freio, você já passou um pouco da referência de frenagem e aí você pode complicar a sua vida, tá? Então essa assistência aqui é muito top. Deveria ter em todos os jogos assim como tem aqui no nosso Gran Turismo. Indicador de freio, muito bom, tá? Pra você que tá iniciando aí e não conhece muito as referências onde você tem que frear, isso aqui é muito top. Mas não fique preso a isso aqui, porque é muito melhor você pegar as referências que tem na pista e dar pra você ir um pouquinho mais rápido. A área de frenagem é legal também, mas eu não gosto porque ela dá uma poluída boa na pista, tá? Eu vou te mostrar. Olha só, vou te mostrar o que é a área de frenagem. É interessante principalmente quando você vai ultrapassar alguém, né? Você quer saber o ponto de referência aqui, é interessante. Tá vendo pra que ela serve? Mas eu acho que ela dá uma poluída na imagem, né? Fica esse negócio vermelho aí no chão. Eu não gostei muito não, mas é muito seguro. Eu acho que esse indicador de freio que a gente já tem aqui, ó, no painel, já é muito bom. Eu não gosto muito dessa área de frenagem. Então a área de frenagem eu não gosto de utilizar, não recomendo. Só aquelas outras que eu te mostrei. Tem essa opção de substituir o carro após sair da pista. Nesse caso você sai da pista, né? Você fica lá morrendo lá tentando voltar pra pista. Ele volta automaticamente pra pista pra você. Eu não utilizo isso aqui porque eu evito ao máximo sair da pista. E quando eu saio da pista eu reinicio a corrida. Esse gerenciamento de estabilidade e assistência de contra-exterço eu não gosto de utilizar, tá? Não gosto de utilizar porque é mais assistências que seguram o carro. Você perde tempo e elas não te ajudam tanto. Eu acho que só o controle de tração já tá ótimo você ficar controlando ali de um até no máximo três, dependendo do carro. Isso aqui já eu não utilizo, tá? Nem recomendo utilizar. Somente aquelas outras assistências que eu já te mostrei. Vamos para a configuração de controle agora. Aqui na configuração de controle a gente tem a sensibilidade do analógico, né? A sensibilidade do analógico a gente vai colocar menos dois pra gente ter uma suavidade, né? Vamos dizer assim, na hora que você controlar o seu carro. Pra ele não ficar muito arisco. Na hora que você dá um toque no analógico o carro já dá uma virada rápida. Então isso aqui ele dá pra gente uma profundidade maior na direção do carro. Então eu coloco a menos dois pra ficar mais suave. A configuração de botões vai da sua preferência, né? Como eu jogo Fórmula 1, Forza Horizon, Forza Motorsport, Assetto Costa Competizione, tem algumas configurações de controle que eu deixo sempre igual pra quando eu ir pra outro jogo eu não me confundir. Então dependendo dos jogos que você gosta de jogar de corrida, as configurações de controle que você utiliza lá você pode configurar aqui. Eu, por exemplo, como eu utilizo o botão B pra subir a marcha do Xbox e o botão X do Xbox pra reduzir, eu já deixei aqui já pré-definido. Aumentar a marcha eu coloquei o bola, diminuir marcha eu coloquei o quadrado. Eu sempre utilizo essa configuração em todos os jogos de corrida. Eu acho muito melhor o troco de marcha aqui com o dedão mesmo. Então esse tipo de configuração aqui vai da sua preferência baseado no como você gosta de jogar. Eu acho dessa forma aqui muito, muito fácil. O restante aqui, os efeitos que o controle te dá aí no gatilho, vai da sua preferência, a intensidade. Agora a gente vai mexer aqui na configuração de exibição, mas vamos lá pra pista que fica mais fácil. Configuração de exibição é basicamente a câmera que você utiliza pra você jogar. Eu gosto dessa câmera aqui porque eu acompanho o canal do Super GT que joga Gran Turismo há muito tempo e ele sempre utiliza essa câmera e eu já me acostumei com ela. Então não existe câmera melhor, existe a câmera que você se adapte. Como o meu monitor é bem pequeno, eu gosto de utilizar essa câmera aqui porque eu tenho um campo de visão muito maior, muito privilegiado. Tem a galera que gosta dessa câmera aqui por causa de outros jogos, principalmente Need for Speed, Forza Horizon, Forza Motorsport, que é um jogo bacana com a câmera externa. Eu já não gosto aqui porque a movimentação não é tão suave. Só é suave quando você conhece as pistas, dá pra você ter uma movimentação mais suave quando você conhece a pista. Agora quando aquele cara não conhece a pista, ele fica assim, fica dando aquelas tremidas. Então recomendo pra você, se você quer uma movimentação mais suave nessa câmera externa aqui, você vai ter que conhecer as pistas, pra você mexer no analógico no momento exato. Se você quer jogar nessa câmera aqui, tem uma configuração legal aqui de exibição que pode te ajudar a ter uma experiência bacana. A gente tem aqui, ajustar a visão externa do carro na configuração de exibição. Você entra aqui, na sensibilidade você vai colocar o 1, que vai deixar a movimentação mais suave. Deveria ser um pouco mais suave ainda, mas tá bacana. Desil central você coloca no 0, fica bem melhor a movimentação, não fica muito forte. O tipo de visão vai da sua preferência, você gosta mais próximo, o seu campo de visão diminui, você tem uma visão mais próxima do carro. A visão mais longe, que eu acho parecida um pouco com os jogos arcades. Esse jogo aqui é um jogo simcade, assim como o Fórmula 1, Forza Motorsport, é um jogo simcade. Não é 100% simulador, mas é um jogo muito gostoso de volante. Eu prefiro essa câmera aqui mais longe, mas eu só jogo com essa câmera aqui. E tem gente que gosta muito dessa câmera aqui, tá? Então vai da sua preferência, se você gosta da câmera externa, utiliza aquelas configurações que eu te passei. E tente se adaptar a ela. Pra quem não joga outros jogos de corrida como Forza Horizon ou Forza Motorsport, vai conseguir jogar de boa com aquela câmera externa. Beleza, eu já te passei as configurações pra você ter uma experiência um pouco melhor. Agora vamos para outras dicas essenciais pra você que tá iniciando. Antes de começar alguma corrida, pra você ter uma experiência bacana no jogo e aproveitar melhor o game, antes de entrar na corrida, entra aqui na experiência de circuito. Toda vez que tiver a opção de experiência de circuito, entra aqui antes de começar a corrida pra você não fazer cagada. Quando a gente entra na experiência de circuito, a gente vai ter várias pistas, né? No caso dessa aqui a gente só tem uma opção, onde a gente vai conhecer as parciais da pista, né? Cada um dos setores dela. Essa pista aqui tem bastante setor, mas tem pista que tem até três setores apenas. Então vamos entrar aqui. Essa pista aqui tem cinco setores. Cada setor aqui eu gosto de pegar ouro, porque eu tenho uma experiência bacana de jogos de corrida. Se você não tem, tenta focar no bronze. Seria bacana se pegar um prata, né? Então tenta fazer isso aqui antes de começar a corrida, que é muito bom, mano. Por exemplo, vamos entrar aqui no primeiro setor. Aqui no primeiro setor, a gente tem uma demonstração de como que a gente faz. Olha só, aqui a gente tem a demonstração dos pontos de frenagem. Qual escala de marcha eu utilizo em cada curva, tá vendo? Qual marcha eu devo usar em cada curva? Em qual momento eu reduzo? Se eu tenho que apertar o freio aqui ou não? Olha só, tá vendo? Pega os pontos de frenagem, que marcha eu utilizo em cada curva, beleza? E o bacana disso aqui é que você pode voltar de novo quantas vezes você quiser. Apertar aqui, ó, voltar. Aí eu posso gravar. Eu vi que quando chega nessa segunda placa aqui, eu vi que ele começa a freiar. Tá vendo? Passou da segunda placa, ele começa a freiar. E aqui, eu vejo que quando ele chega aqui, ó, nesse ponto aqui, isso aqui é de moto. Eu vi que quando ele chega nesse ponto aqui, ele joga a segunda marcha, quer ver? E ele freia, né? E solta o acelerador até o carro rolar na curva e começa a acelerar. Aqui ele abre um pouquinho pra direita pra entrar aqui na esquerda. Nem freia, só solta o acelerador. Aqui, eu percebi que quando some esse negócio laranja aqui, ó, esse paredão laranja, ele começa a freiar. Aí ele solta o carro, entra na curva e começa a acelerar de novo. Tá vendo? Então, eu gravei aqui os pontos, as referências dessa curva aqui e eu vou tentar fazer igual pra mim pegar o ouro. Então, agora eu vou tentar fazer igual, né? Tentar pegar aí pelo menos um prata aí, quem tá iniciando. Eu vi que depois aqui, ó, dessa parte aqui, ele joga a terceira marcha, deixa o carro rolar aqui, ó. Quando aparece aquele indicador segunda marcha, acelera devagar. Na saída pode acelerar forte. Eu vi que ele abriu aqui, jogou uma quarta, que ele nem freou, né? Aí quando some aquele paredão laranja ali, dá uma freadinha, deixa o carro rolar aqui, ó, e acelera de novo. E a gente vai. Até o objetivo nosso é pegar ouro. Se você pegou prata ou bronze, você quer pegar um nível melhor, você pode tentar novamente. E a partir do momento que eu tento de novo, o que que acontece? Vai ficar registrado o fantasma meu da última volta. Aí, por exemplo, se eu freie errado, o meu fantasma vai me passar. Aí quer dizer o quê? Se meu fantasma tá na minha frente, quer dizer que eu tô mais lento. Então, o meu objetivo é ficar na frente do meu fantasma. Isso é muito bacana pra você ter uma ideia de onde você pode melhorar e onde você está errando. Então, sempre que aparecer uma pista nova pra você, faça isso aqui. Você vai ver o tanto que é divertido. Se jogadores de FPS aí sempre treinam 10, 20 minutos antes de começar a gameplay, por que que você não pode ficar aqui 10, 20 minutinhos? É só você ter um pouquinho de concentração e foco, porque assim você vai jogar sem as assistências de freio. E você só vai precisar de um pouquinho mais de foco e concentração pra você pegar os pontos de frenagem. E já que a gente tá falando de concentração e foco, recomendo pra você Overclock, um produto muito, muito bom, que a galera aqui do canal, muitos já estão consumindo. Eu já comprei mais um, pra quem não sabe, se você quer disposição, foco, concentração pra você estudar ou se você quer ir pro competitivo em algum jogo. Mano, recomendo demais isso aqui, tá? Se você pesquisar no Google aí, mais de 90% dos brasileiros se consideram cansados, sem disposição pra estudar, pra focar em alguma coisa. Então, consome isso aqui pra você ver o tanto que você vai melhorar, beleza? Eu uso isso aqui até como pré-treino. Só pra você ter ideia, ontem, durante as nossas lives da Twitch, eu mostrei pra galera que eu já li 5 livros esse ano. Quantos livros você leu esse ano? E olha que eu vou pra academia ainda e faço lives de 6 horas por dia, acordo no outro dia, tomo meu Overclock e vou fazer vídeo pra trazer aqui pro YouTube. Então, velho, se você quer investir em você pra você estudar mais, ter mais foco, compra Overclock que você não vai se arrepender. Então, eu não vou me estender muito, eu vou analisar o feedback desse vídeo aqui. Se der bom, eu trago mais dicas pra você aí de traçado, pra você melhorar mais nos circuitos, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.